Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, eu sou o criador do site juliobatiste.com.br a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000 e este é o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br e autor dessas aulas de PHP e MySQL que estou compartilhando aqui no nosso canal no Youtube tem uma parceria de mais de uma década para a revenda de todos os cursos do colega Manuel Jailton estas aulas que você está assistindo, elas são aulas de demonstração do nosso curso completo de PHP que chamamos de Universidade do PHP na Universidade do PHP, no final do vídeo eu passarei mais detalhes para vocês mas nesse endereço aqui já tem tudo bem detalhado no primeiro comentário fixado do vídeo também tem um link com todos os detalhes ela é uma formação completa em PHP onde você vai do zero até a criação de sistemas completos e profissionais em PHP incluindo um RP completo, um PDV completo um emissor de nota fiscal eletrônica e cupom fiscal completos e também tem toda a parte de contabilidade que programadores precisam conhecer principalmente relacionadas com nota fiscal eletrônica e cupom fiscal vamos a nossa mais uma aula de demonstração então desejo um excelente estudo a todos e reforço que no final do vídeo e neste link aqui tem todas as informações sobre a nossa Universidade do PHP muito bem pessoal, então vamos prosseguir aqui agora é o seguinte, olha só se agora, ao invés de nós inserirmos se eu precisasse update por exemplo se eu precisasse alterar os dados então pra alterar os dados a sintaxe é essa aqui o comando é esse aqui deixa eu tirar isso aqui daqui então eu pegaria isso aqui igual a isso aqui por exemplo isso aqui igual certo e aqui eu coloco uma condição senão vai se não todo mundo então id por exemplo categoria igual deixa eu ver qual é a categoria aqui que eu vou que tem que tem esse valor aqui nove certo categoria nove então onde tem marketing por exemplo eu poderia colocar concurso por exemplo concurso e onde tem sim e aí no caso de sim eu colocaria não e aqui a categoria nove foi isso que a gente acabou de ver isso categoria nove certo então essa aqui esse aqui no caso seria o meu seria o meu sql que eu ia montar e como que eu passaria essa informação simples demais ó eu passaria aqui certo do mesmo jeito tá que eu passei a informação para inserir como como pra inserir eu passei através de um array aqui também eu vou passar através de um array dessa forma são os campos que eu vou passar pra alterar certo pessoal só pra entender isso aqui eu quero alterar então eu vou passar esses dados isso aqui eu não preciso né pessoal e aqui ó eu vou chamar isso aqui de altera tá isso aqui vai ser alterar e do mesmo jeito alterar e do mesmo jeito nós vamos passar aqui é o seguinte só que nesse caso aqui ó eu vou passar a tabela os dados e uma condição por exemplo id categoria igual a 9 por exemplo tá pessoal isso aqui é a minha condição então se eu fosse passar essa informação pra minha tabela de alterar seria desse jeito e eu preciso e quando eu passar desse jeito o meu objetivo é ter esse resultado aqui tá então vamos tentar entender isso aqui melhor vamos lá vamos criar uma função chamada de alterar essa função alterar vai receber tabela vai receber um array como sendo os dados e também obrigatoriamente vai receber uma condição são três campos obrigatórios certo muito bem então vamos lá o nosso objetivo pessoal ó o nosso SQL o nosso SQL genérico seria isso aqui ó sempre opa que eu pertei o insert sem querer ó update aí nome da tabela set aí é campo 1 igual valor 1 vírgula campo 2 igual valor 2 where condição por exemplo né condição é vamos fazer assim o air condição tá então seria esse o nosso o nosso query genérico agora como transformar certo aqui ó eu vou fazer o seguinte tá pessoal vou tirar isso aqui por enquanto e vou dar aqui um vardamp em altera certo vou chamar aqui ó do jeito que tá aqui mesmo deixa aqui a função alterar do jeito que tá aqui ó veja eu tô passando aqui ó a tabela categoria categoria e olha só vamos dar aqui um retorno um return vamos dar aqui um retorno nos dados se eu der um retorno nos dados atualizando aqui ó eu tenho ó categoria concurso e ativo igual categoria certo se eu der um retorno no SQL olha o que eu tenho eu vou ter o genérico então meu objetivo agora é transformar esse genérico a partir dos dados que eu vou receber pra que ele fique igual a esse aqui ó certo o que a gente quer tá bom então vamos lá então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte você sabe que já a gente já falou na aula passada né que o array é formado por chave e valor né ou seja índice e valor e esse índice aqui no caso vai ser o mesmo nome do campo então como eu preciso desses campos aqui ó um chave igual valor vírgula chave valor vírgula não preciso disso então vamos lá a primeira coisa que a gente vai fazer é varrer esse array ó a gente vai dar um for it no array você já aprendeu como é que você trabalha com for it lá no curso de arrays não preciso explicar de novo e aí eu vou pegar os dados como aí eu vou criar uma chave valor eu vou guardar como sendo chave e valor desse jeito eu consigo manipular as informações por exemplo se eu quisesse aqui né é dar um eco por exemplo chave chave dois pontos igual dois pontos valor certo ó deixa eu dar aqui um um br aqui pra quebrar a linha olha aí ó veja como eu tenho aqui ó ó categoria igual a concurso ativo categoria igual a não tá quase parecido tá com o que a gente quer por quê porque eu estou varrendo e estou separando a chave e o valor então eu consigo fazer isso certo então essa informação que eu vou que eu posso fazer essa informação chave e valor o que que eu vou fazer com ela eu vou guardar essa informação dentro de um array eu vou chamar esse array de campos né são os campos e ele vai ser um array então vamos aqui chamar o array então esse array nós vamos salvar assim igual aí aqui eu tenho chave ele vai receber aqui ó o chave e aqui ó igual e aqui valor beleza então veja tô tô varrendo todo mundo e estou fazendo assim ó chave igual valor só que eu posso fazer o que pessoal eu preciso de que isso aqui tem que estar entre aspas simples correto olha o que eu tenho então se eu fizer por exemplo aqui agora um return aqui em campos se eu mandar executar olha o que eu tenho ó eu tenho string ó categoria igual concurso ativo igual a n tá funcionando já eu já tenho essas informações só que eu preciso que essas informações elas sejam separadas por vírgula tá então se por exemplo eu quiser se eu quiser colocar aqui no lugar disso aqui ó se eu colocar aqui eu já tenho a tabela né então aqui eu já tenho a tabela certo e aqui também eu já tenho a condição então já já tá meio mundo de andado vamos vamos colocar aqui o escalope aqui ó se eu colocar assim olha que eu tenho um erro né que ele tá dizendo que na linha 51 nós temos uma conversão na linha 51 linha 51 bem eu acredito que deva ser isso aqui eu penso né não testei ainda não vamos ver se não é isso aí peraí que eu vou corrigir e já volto pessoal entendi pessoal é porque aqui no caso ó isso aqui é um array eu tô mandando imprimir aqui um array então ele tá dizendo que tá dando um erro exatamente de conversão tá então aqui eu queria só eu queria só é que você visse aqui como não tá funcionando mas a gente já a gente já resolve isso a gente vai fazer o seguinte ó campus vai receber ó nós vamos agora implodir implod nós vamos implodir o que? nós vamos colocar aqui ó vírgula campus o que que eu tô fazendo aqui pessoal eu tô separando os valores eu tô implodindo os valores e separando eles por vírgula agora deve dar certo olha aí pessoal olha o que eu tenho aqui agora ó então só pra entender o que que eu fiz aqui ó na verdade aqui ó então aqui eu coloquei chave valor né você viu né e aqui eu estou implodindo todo mundo no caso aqui eu coloquei chave valor mas ele vem em forma de array correto? aqui eu tô transformando ele numa string implodindo ele todo mundo separando por vírgula é isso que eu tô fazendo aí eu jogo aqui dentro do set certo e aqui ele pega a condição você pode deixar assim ou você pode deixar assim então nesse caso olha o que acontece agora então eu já tenho ó update agora eu pergunto pra você pergunto pra você ó será que isso aqui é igual a isso aqui ó observa observa que sim né então veja que agora ó já temos o mesmo resultado certo? já conseguimos o mesmo resultado então agora eu acredito que já está funcionando tá faltando aqui pra isso aqui funcionar de vez executar então vamos só chamar aqui a nossa função executa ele executa o nosso as quer e eu acredito que agora é pra dar tudo certo então vamos só verificar aqui ó eu tenho aqui ó o marketing certo? ele é pra transformar em concurso e não executando observa true que significa que deu sim atualizando olha aí ó funcionou perfeitamente então a nossa função genérica pra alterar os dados também já está funcionando até a próxima aula muito bem então em se tratando de crude vamos aqui a função mais simples de todas né que é a função de deletar então se eu quiser deletar alguma coisa qual é a instituição delete fro aí aqui eu tenho uma tabela aqui é fro delete fro tabela where aí aqui o campo né igual alguma coisa certo? simples assim o que eu teria que passar no caso aqui deletar se eu quisesse criar uma uma tabela uma função o que eu teria que passar bastava eu passar a tabela e a condição não precisa de dados dessa vez então basta isso né então vamos criar aqui a nossa função olha que fácil isso aqui é bem fácil function deletar aqui nós vamos receber dois parâmetros a tabela e a condição e somente isso e os dois são obrigatórios certo? então pessoal aqui simplesmente nós vamos pegar o nosso SQL vamos montar o nosso SQL que é o que? delete fro tabela tabela é essa tabela já é a variável tabela tabela where condição pronto deixa eu dar um retorno aqui SQL vê se está dando tudo ok deixa eu ver aqui ó delete from categoria where id categoria igual a 9 certo? pronto já temos a instrução SQL funcionando só precisa agora do que pessoal? do executar então a gente aqui executa a SQL e olha só aqui eu tenho o 9 e se eu alterar aqui ó ele disse que foi true se eu atualizar aqui o 9 já sumiu certo? então com isso a gente fez as principais funções do CRUD ainda tem algumas observações que a gente vai fazer e a gente vai fazer depois algumas coisinhas alguns ajustes que a gente precisa para garantir que realmente os nossos dados eles consigam realmente trabalhar direitinho então a gente continua na próxima aula até mais que bom que você ficou até o final do vídeo espero que ele tenha sido útil para você e como comentei lá na abertura do vídeo todos esses vídeos desta série sobre PHP e MySQL são aulas de demonstração da nossa universidade do PHP um curso completo do PHP que vai do zero até tudo que é necessário para você dominar a linguagem PHP linguagem essa muito utilizada que praticamente domina sistemas web só para você ter uma ideia o Facebook é implementado usando PHP já tem mais de 3.960 aulas lá dentro do ambiente do curso mais de 330 horas de conteúdo como é muito conteúdo ele é um curso online com acesso vitalício tem suporte a dúvidas para os exemplos do curso diretamente com o autor e concluído 100% do curso é emitido um certificado de conclusão todas essas aulas já estão dentro do ambiente do curso o curso está completo lá assim que você fizer a inscrição você tem acesso a todo o conteúdo do curso né curso do PHP sem dúvida pode pesquisar na internet pode pesquisar no YouTube não tem curso mais completo do que a nossa universidade do PHP você vai do absoluto zero não sabe nada nada de PHP nem como começar nem o que que tem que baixar para estudar PHP tudo isso é ensinado na nossa universidade do PHP que vai do básico ao avançado estudado o básico e o avançado da linguagem aí você vai começar a aprender a criar sistemas completos e bastante profissionais incluindo um ERP completo que é um módulo para administração de uma empresa onde tem um módulo contábeis clientes cadastros estoque tudo bem direitinho criação de um sistema de PDV completo que é aquele sistema de ponto de venda ali um por exemplo quando você está no supermercado e vai passar as compras ali aquele sistema a gente chama de PDV ponto de venda vai aprender criar um emissor de nota fiscal eletrônica e de cupom fiscal completinhos e também vai aprender o que o programador precisa saber sobre contabilidade principalmente relacionado com a questão de como criar e emitir uma nota fiscal e criar e emitir um cupom fiscal nesse endereço aqui tem tudo bem detalhadinho dá uma olhada lá no primeiro comentário fixado aqui abaixo do vídeo também tem o link de acesso tudo lá bem detalhado se tiver alguma dúvida lá nessa página onde tem as informações tem meu e-mail de contato meu WhatsApp é só entrar em contato mais uma vez agradeço por você ter ficado até o final do vídeo novamente reforço espero que ele tenha sido útil para você tenha ensinado algo novo e vou pedir o teu apoio no sentido de se inscrever aqui no canal se inscreve clica no sininho que aí você é avisado sempre que novos vídeos são publicados se tiver alguma dúvida crítica sugestão elogio usa o campo comentários abaixo do vídeo e me ajude na divulgação desse conteúdo gratuito como é que vocês podem ajudar curtindo o vídeo que aí o YouTube começa a indicar para mais pessoas e compartilhando o endereço do vídeo através das suas redes sociais por e-mail por WhatsApp por exemplo você participa de algum grupo de programação algum grupo de PHP pode compartilhar o link do vídeo para que mais pessoas possam assistir valeu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo e aí e aí e aí